Nós falamos direto do canteiro de obras das pontes que estão sendo construídas no rio Tocantins, aqui em Marabá. Serão uma ponte rodoviária e uma ferroviária. A obra deve consumir recursos de mais de 4 bilhões de reais. E nesse momento começou a etapa da fundação. Aquelas estacas que estão sendo içadas por um guindaste compõem essa fase de fundação. E nesse momento a obra consome 450 empregos diretos. Até o final do ano esse número deve aumentar para 700. E no ano que vem, que será o pico das obras, devem ser empregados no total mais de 1.500 trabalhadores. O que movimenta bastante a economia aqui de Marabá. A construção das novas pontes diminui o gargalo no trânsito entre o núcleo São Félix e Morada Nova com o restante da cidade. E também melhora o tráfego de minério e também do trem de passageiros da mineradora Vale. Com imagens de Fernando Paiva, Chagas Filho para a TV Correio.